Está chegando o humor colonial! Com eles, sobrinho! E vai a nossa, que sonho! Vamos tirar uma foto? Vamos! Ô, companheiro! Bom dia! Bom dia! Parabéns! Eu estou lindando até aqui, né? Caiu um monte com o vento essa noite aí, tem que arrumar! Tu não ia trazer o teu piá para te ajudar a fazer o serviço? É, piá é muito arcaide, bagunceiro aí, está louco, não adianta! Mas por quê? Esfunchou a semana passada, que queria porque queria um irmãozinho! Queria! E aquela função, e eu não queria agora, não temos tempo, né? Eu falei para ele, tentando enganar, eu disse, ó, você tem um irmãozinho, só que você nunca vê ele! Quando você está chegando em casa, ele recém saiu! Ele disse, ah, então é que nem o meu outro pai! E não deu divórcio? Quase! Quase aconteceu que nem as minhas vizinhas ali, quase deu divórcio, depois de muitos anos de casada! Por quê? Ah, quiseram se meter, está saindo em volta de ônibus, deu que deu! Saíram as duas, foram para a cidade de ônibus, e daí com uma vontade louca de urinar, e não quiseram ir no banheiro de ônibus de medo! Balança muito, né? Vem para cima, lava tudo! Não quiseram! Deixaram para ir urinar quando chegavam na cidade! O ônibus parou bem perto do ponto, ali na frente do cemitério, e elas apuradas foram ir no cemitério mesmo! Mas daí acabaram molhando o slack, porque as calcinhas de tanta apurada que estavam, agora fica ruim! Mas então iremos, diz a outra comadre, e joguemos ali, né? Mas daí uma disse, mas eu me sinto mal, me sinto pelada assim, sem ter pelo menos um elástico que me aperte! Ela disse, mas tem um monte de fita por ali, pegue uma e amare forte na cintura, que a senhora dá a impressão que tem a calcinha, né? Amarrou, deu certo, foram para casa, e daí ontem os dois compadres se encontraram, tomaram o cimarrona na bodega, desanimados os dois! Um disse pro outro, olha, tô muito triste, acho que minha mulher tá me traindo, porque aquele dia que foi que tua mulher pra cidade me chegou em casa sem calcinha! O outro disse, mas o melhor foi a minha, compadre! Além de chegar sem calcinha, tinha uma fita amarrada na bunda, dizendo, lembrança e saudade dos amigos da sinuca! Este vídeo teve o apoio de Cegna! O seu GPS Agrícola! Tchau! 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 Tchau!